Pernambuco É o fim Da aventura Humana Na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor É o final da odisseia Terrestre Eu sou Adão e você será Prepara galera, sai do chão Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra me ver Lá Junior Meu amor Olha só Hoje o sol Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura Humana Na terra Meu planeta Deus Surgiremos Surgiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor Olha bem meu amor O final da odisseia O ano bem do ano Eu vou voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente Sobre o rio Sobre o rio Peirúde O Madagascar Toda a terra Toda a terra Reduzida Nada Nada mais Júnior Minha vida é um flash Minha vida é um flash Flash De controles Botões Anteatômicos Olha bem meu amor O final da odisseia Terrestre O GP Vai, vai, vai Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Valeu! E o relógio Casa com o sapato Minha pequena Eva Minha pequena Eva